Aí sempre fui uma menina com muita dificuldade de relacionamento. Meu primeiro namorado, primeira paixãozinha. A gente brigava tanto, era tanto ciúme, sabe? Tanta coisa na cabeça. Não dava certo de jeito nenhum, me tornei uma pessoa fria, difícil de lidar, chata. E aí eu fui ficando cada vez mais sozinha. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu também fui menina em algumas das minhas atitudes, que não foi legal algumas coisas que eu fiz, e me abri novamente pra ter relacionamento. Até porque eu pensei, não, não é porque deu errado com o outro, não vai dar certo com o outro, né? Aí eu comecei a namorar, já estava no meu ensino médio. Aí comecei a namorar, meu segundo namorado e tal, mexi no telefone dele, adivinha? Descobri que ele estava apaixonado pela minha melhor amiga. Nossa, eu fiquei perda a vida, terminei com ele, ele ficou chorando, pediu pra voltar, perdoei ele. Depois eu descobri que ele estava ficando com outras meninas, tinha até imagens das meninas salvas no Instagram, no celular dele, número de telefone, marcando de sair. Ai, fiquei muito teteada e fiquei nesse relacionamento por uns três anos, sofrendo pra caramba. Acabei que tive força de terminar. Cara, me livrei, me senti bem, estava me sentindo ótima. Comecei a faculdade, que eu já estava bem mais velha, né? Tinha acabado o ensino médio. E fui tocar a minha vida. Aí teve um cara que eu conheci de novo, dessa vez, amigos em comuns da faculdade. E o cara, simplesmente incrível. Assim, mimimando, carinhoso, atencioso, extremamente romântico. A minha família inteira foi conquistada por ele. Não só eu, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Menos o meu pai. Meu pai sempre foi difícil de lidar. Ele é do interior e ele tem um pezinho atrás com um monte de coisa, sempre a pulguinha atrás da orelha. E ele não gostava do meu namorado de jeito nenhum. Ah, mas beleza, sabe? Aí com o passar dos meses que a gente estava namorando, ele começou com ciúmes chatos. Eu sempre fui muito conversadeira, aberta, gosto de sair, de beber, de dançar, apesar de sempre ter tido uma estima bem baixa. E ele começou a falar que eu não podia ter amigos. Ah, porque esse amigo seu gosta de você. Ah, porque esse amigo quer te comer. E ele falava assim, sabe? E eu, nossa, aquilo me irritava de um nível que eu terminei com ele. Falei, não, você está doido, eu não posso ter amigo. Não, chega, 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 terminei meu relacionamento. Esse cara ficou parecendo um cachorrinho abandonado. Chorando, largado, sofrendo, pedindo perdão, falando que não ia mais me sufocar, que não ia me impedir de ser eu. Voltamos. Pensa que mudou? Mudou. Na primeira semana, porque na segunda, ele já estava igualzinho. Já estava fazendo a mesma coisa, ainda pior. Porque agora ele ficava falando que quando a gente separou foi porque eu queria dar para outro cara, que eu estava traindo ele, que eu tinha outros machos. Ficava caçando coisa onde não existia. Ficava mexendo no meu telefone, ficava lendo as minhas conversas, me tirando a minha privacidade. Ah, não. Aí a gente brigava. Aí ele vinha chorar, pedia perdão. Teve um dia que eu fui para a casa das irmãs dele. Eu estava muito feliz esse dia, estava cheia de gente. E lá estava eu. Bebi pra caramba, estava felizona, dançando com as minhas cunhadas, com as irmãs dele. Estava dançando e estava cheia de gente. Ele passou, virou para mim e falou assim, nossa, está dançando assim, mas cadê a bunda? Na hora, todo mundo olhou, algumas pessoas seguraram para não rir, outras pessoas riram da situação. Eu fiquei tão magoada, com tanta vergonha do meu namorado estar falando isso de mim na frente dos outros, que eu só soube entrar e chorar. Eu entrei para dentro da casa da irmã dele e comecei a chorar. Aí ele veio atrás de mim. Nossa, mas eu estou brincando com você. Você não gosta de ser divertida? Você não gosta de conversar com todo mundo? Você não gosta de ser a legal, a animada, que chama atenção? Então qual que é o problema em fazer uma brincadeira com você? E, cara, brincadeira ridícula. Brincar com o meu corpo, sabe? Nossa, eu fiquei super chateada com ele. Falei, não, não dá certo não, tá maluco. Se você não acha eu bonita, se ela acha que eu não tenho bunda, então você para. Fica com quem é bunduda? Eu, hein? Mas deixa eu dançar em paz. Aí ele, ô, eu estava brincando. Minha princesa me perdoa, não sei o quê. Você me perdoa? E aí eu falei, não, não te perdoa não. E ele, ai, me perdoa, por favor, me desculpa, não sei o quê. Eu não vou fazer mais isso, eu te prometo que não vou fazer mais. Perdoei. Aí, beleza, né? Perdoou, aí passou um pouquinho. De novo com não pode sair, não pode ter amigos. Porque você está saindo com essa menina porque essa menina vai te apresentar alguém. Porque você está na sala de aula com tal fulano porque tal fulano quer te pegar. E isso me supofocava e estava deixando de ser eu. Eu estava muito cansada já desse relacionamento. Aí era o dia do meu aniversário. E nós decidimos passar no interior, na casa do meu pai, que não era muito fã dele. Mas nós fomos. Chegando lá, foi surpresa, foi incrível. E ele começou a beber. Parecendo que nunca tinha visto álcool na vida dele. Ele começou a encher a cara. Encher a cara, encher a cara. Foi me dando uma raiva das atitudes dele. Porque ele estava fazendo aquilo que parece que era para provocar, sabe? Para fazer graça, para aparecer para os outros. E não porque ele estava curtindo. Porque uma coisa é ele beber para ficar feliz. Outra coisa é ele beber para ficar fazendo graça com a cara dos outros. E ele bebendo, bebendo, bebendo. E eu assim, não faz isso, né? E ele virando e fazendo graça. Aí quando eu falei para ele assim, diminui um pouquinho da bebida. Já está muito ruim. Ele começou a pegar as coisas e jogar no chão. Sabe? O cara de 24 anos de idade com as atitudes de, sei lá, de menininho de 11. Porque até uma adolescente de 15 não faz isso. Aí pega o álcool em gel e... Fazendo graça, jogando os três no chão. E todo mundo olhando aquilo e tipo... Que brincadeira idiota é essa? Que atitude infantil é essa? Entendeu? Nossa, ele realmente está querendo chamar a atenção. E quando eu ia falar para ele... Ele começava a achar ruim. Aí a gente foi embora para casa. E depois a família dele começou a me mandar mensagem. Falando que nosso relacionamento não ia dar certo. Me criticando. Falando que eu privava ele das coisas. Que ele contou que ele só estava querendo se divertir. E eu não estava deixando ele se divertir na minha festa. O tanto de coisa que eu passava com ele e ainda tive que ouvir a família dele defendendo esse ser humano. Sabe? Fico pensando. Ou a mãe dele e as irmãs tenham mesmo um relacionamento igual. Ou elas merecem ter um relacionamento igual. Com um homem igual ele é. Para entender a outra mulher. Sabe? E aí eu peguei. Fiquei muito chateada com ele. E decidi dar um basta no relacionamento. Mas ele não me deixou em paz. Você vê que não queria mais. Ele continuou vindo atrás. Aí teve uma hora que eu surtei. Eu acordei surtada. Eu acordei. Tinha 300 ligações dele. Mensagem dele falando que eu estava dormindo na casa de outra pessoa. Que eu não estava na minha casa. Que eu não prestava. E eu estava dormindo. Sabe? Dormindo. Acordei feliz. Aí eu pego meu telefone e encontro isso. Ai, gente. Eu fiquei aqui, ó. Peguei meu telefone. Falei coisas para ele que eu nunca tinha falado na minha vida. Falei para ele que ele era um insportável. Um controlador. Um manipulador. Um chato. Uma criança. Que tinha que evoluir. Tinha que aprender. Que eu não queria mais ele. Que ele era um machista. Que ele era um escroto. Que eu estava cansada das atitudes dele. Que eu não ia mais aceitar o que eu estava vivendo. E que eu queria terminar. E pronto. E para ele me deixar em paz. Ele ficou com tanta raiva de tudo que eu falei para ele. Que ele me falou assim. Então vai ser feliz. Me bloqueou. E a partir dali. Eu comecei a ter paz na minha vida. Se eu soubesse. Que era só eu falar a verdade. Porque a vida inteira ele tinha essas atitudes. E eu ficava tipo assim. Não faz isso. Tinha medo de falar o que ele era. E as coisas que ele fazia. E ele achar ruim. Aí no dia que eu tinha que ficar. De descarregar em cima dele. O que eu pensava sobre ele. Eu acho que ele concordou tanto comigo. Doeu tanto nele. Que ele me bloqueou. E nunca mais me perturbou. E eu decidi ficar sozinha. Aí com o passar do tempo. Eu conheci uma pessoa. Hoje. Eu tenho um relacionamento super saudável. Uma pessoa que me deixa livre. Uma pessoa que está pronta para me ouvir. Que se eu falar estou em tal lugar. A minha palavra basta. E não precisa de duvidar de nada. E para ser sincera. É um relacionamento de tanta paz. Que eu tive que começar a fazer terapia. Para lidar com o amor calmo. Eu tive que fazer terapia. Para lidar com o amor puro. Porque eu estava tão acostumada. Com o conturbado. Com a briga. Com o excesso de desentendimento. Que quando eu encontrei uma pessoa. Que não tinha nada disso. Para mim não era normal. Era muito diferente. E na verdade. O normal. É esse relacionamento saudável. E a gente está acostumada. Para coisas diferentes. Então hoje eu vou contar meu testemunho para você. Para você não normalizar uma atitude doentio. Para você não romantizar uma atitude manipuladora. Para você não aceitar. Uma pessoa que te controla. E achar que isso é normal. Porque é o jeito dele. Não é. Entendeu? Vocês tem que se moldar juntos. Você não tem que deixar de ser você. Porque o outro gosta. Nem o outro tem que deixar de ser quem é. Porque você não gosta. Entendeu? Se não. Cada um segue o seu caminho. E assim vocês vão ser bem mais felizes. Oi My Cats. Tudo bem com vocês? Escolhi essa história exatamente por esse conceito. De controlador. Manipulador. Muitas das vezes a gente deixa de ser quem a gente é. Porque o homem não quer que a gente seja daquele jeito. Não quer que a gente converse. Do tom que a gente converse. Da altura que a gente converse. Com a pessoa que conversa. Não tem amizade. Não tem nada. E quando a gente vê. A gente também é assim. Muitas vezes a gente não quer que o homem vai no tal lugar. Não seja amigo de fulano. Não conheça Beltrano. A gente tem medo de perder. Tanto medo de perder esse ser humano. Que a gente se torna essa manipuladora. Então a gente tem que analisar as nossas atitudes. Porque muitas das vezes a forma que a gente é. Influencia o outro a ser também. E quando o outro é muito assim. A gente tem que ter o pé no chão. Pra quê? Pra mostrar pra ele que você tem a sua personalidade. E que se ele quiser ter um relacionamento com você. Ele tem que se encaixar no seu jeito de ser. Pra assim vocês poderem ser felizes. Me mande aí. Deixa nos comentários o que você acha desse vídeo. Me mande sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.